Ok, vamos dar um pulinho na nossa redação com o Sérgio Lobo. Tá me chamando aqui, vamos atualizar as notícias. Sérgio, boa tarde. Fala Edilson, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está assistindo os donos da bola. Bom, ontem teve o julgamento do Rildo, né? E ele foi apenado aí, vai ficar parado pelo tribunal, apenas foi pelo período que o João Paulo ficar parado, até o João voltar aos treinamentos, ou então no máximo 180 dias, no caso seis meses de suspensão. O Rildo, como a gente vê, ele estava presente ao tribunal, ele deu inclusive o seu depoimento, tá com a tipóia ali, né? Por causa do problema da clavícula, vai ficar parado por quatro semanas. E Edilson, ele foi em curso no artigo 254. Prática de jogada violenta, atuação temerária ou imprevista. O procurador Silvio Ferreira da Silva, ele sugeriu no caso uma transação disciplinar, que não teve a concordância no caso do relator, o doutor Fernando Barbalho, que achou a entrada gravíssima. E por isso, essa pena do Rildo, o Vasco vai recorrer. Quem defendeu o Rildo, no caso, o vice jurídico do Clube Cruz Maltino, o doutor Paulo Rubens Máximo, ele vai inclusive recorrer dessa punição ao Rildo. E é o que deve acontecer. O Rildo não vai ficar parado seis meses, não. Isso eu já posso garantir aqui a você e para quem está assistindo os donos da bola, Edilson. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa punição. A mesma do João Paulo, é isso? Eu sou totalmente contra. Entendeu? Você tem que analisar, não a contusão do jogador, fraturou e tal, mas a intenção do adversário. Para mim ficou claro que não houve essa intenção de ir por cima para pegar o jogador do Botafogo. Então, estão abrindo essa, digo exceção, mas é pela primeira vez que eu estou vendo essa coisa do jogador ficar ao mesmo tempo que o outro atleta. É uma nova, né? Não, já tem uma de uma explodência. Mas já teve, mas lá atrás. Dupou com o bolinho, pequeno. Pode abrir, Ronaldo. Roberto, só desculpe. Lá nos anos 80. Não, 90 agora. Lá nos anos 1.000. Só interrompendo, Roberto, está no código isso. Isso está no código. Então, a punição veio porque está no código. Agora, tem um detalhe. Qual foi a intenção? Espera aí, Roberto. Vou só explicar para o telespectador entender. Está no código isso. Você quebra a perna de um jogador, você vai ficar ao mesmo tempo parado que o jogador que teve a perna quebrada ficar. Está no código. E foi aplicada a lei nisso aí. Agora, só tem um detalhe. Isso não vai ser... Todo jogador que foi punido, foi... Houve recurso que o Vasco vai entrar com recurso. E foi para onde? Para o pleno. O pleno já diminui bastante a pena. Por isso, acho que foi o Valdir que falou, foi o Roberto. Foi o Roberto. A pena não vai ser de... Não, o Sérgio Lobo que falou. O Sérgio Lobo que falou. A pena não vai ser essa toda. Mas que está no código, está. É porque já houve uma jurisprudência no caso do Dodô com Bolívar. Quando o Bolívar jogava no Internacional, fraturou a perna do Dodô, que era o esquerdo, que jogava no Bahia. Só que o Ronaldo colocou bem. Vai haver um efeito específico. Mas o tribunal apenas aplicou o que está no código. E com as imagens também, que apreciou o histórico do Hilton. Eu vou só... Eu vou só dar... Apreciou em cima do lance que falou que fraturou o jogador. O que eu acho é o seguinte. Você pode... E aí... O Nelly foi jogador, você não foi jogador. Você pode... Tem uma entrada que não é nada intencional em fraturar o jogador, que pode ter uma entrada. Que você... Todo mundo vê que o cara entrou com maldade para quebrar o jogador e não acontece. Entendeu? Aí, está dentro da lei porque fraturou. Se vai ser... Eu só pergunto isso. Vai ser para todo mundo? Essa análise com relação a esse negócio do jogador do Botafogo que fraturou quando tiver algum problema. Ou uma entrada considerada violenta ou só em cima da fratura. Entendeu? Tem outro adentro. Tem outro adentro. Edilson, eu acho que eu vejo por um lado que aconteceu a fratura. Realmente, aconteceu a fratura no jogador e eu acho que tem que ser muito bem analisado e separado. Se houve a intenção ou se não houve a intenção. Aí, foi julgado e... São duas coisas diferentes. Praticamente. Exatamente. Quem entra para fazer e quem não entra para fazer. No choque acaba acontecendo. No meu ponto de vista... Ele não entrou para quebrar. Ele não entrou para quebrar. Eu concordo. Não entrou não. Não entrou. E eu acho que, já que vai punir o jogador, eu tinha que punir o juiz também. Né? Porque o juiz... Eu acho que o tribunal tem que também olhar isso, né? Exatamente. Ele tentou ou ele não tentou, né? O juiz estava... Qual foi a reação do jogador no momento em que houve a... Exatamente. Ele viu... Ele viu... Porque no momento em que o jogador do Vasco entra por baixo, o João Paulo, o médico do Botafogo não sabia que ele tinha quebrado a perna. Ou é mentira minha. Eu provo. Porque, olha bem, você quando... Uma fratura... Ele foi incapaz até de descer a meia. Ele não acreditava. Só para resumir, Ronaldo. O árbitro está livre. Conseguiu a gente eliminar. Ele não expulsou, ele não cumpriu a regra, ele não deu o cartão vermelho. Pode apitar a hora que ele quiser. Eu sei, numa fratura, normalmente... E o Rildo vai ficar por ser velado? Normalmente, o grupo... Na hora. Numa fratura, o grupo do Botafogo ia partir para cima do... Partiu para cima do árbitro, o jogador ficou no chão. E outra coisa, eu tenho a foto. O jogador está do lado de fora do campo, está aquela maca e o médico levanta para ele ficar em pé. O médico não tinha constatado ainda a fratura. Ninguém com a perna fraturada vai ficar de pé, porra. Mas eu acho que... Eu tenho a foto disso.